Se o Toguro vai matar o velho, eu não sei, mano, mas que eles pintaram o cabelo dele de rosa, eles pintaram, se liga aí Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, novos participantes estão aparecendo aí na mansão nordestina E mano, um deles aí é o véio, mano, o véio, ele é muito engraçado, o Toguro tá fazendo muitos vídeos com ele, mano, ele tá hypando demais Se liga aí, mano, eu vou colocar pra vocês as melhores partes dele aí, mano, lá na mansão nordestina, né, onde ele fala um pouquinho sobre a vida dele Ele brincou bastante com o menino do Imbu, acordou a polonesa e a japa, mano, e no final, mano, a polonesa e a japa ainda pintaram o cabelo do cara de rosa, velho Vou colocar tudo pra vocês aí, esse vídeo tá hilário Pessoal, não esquece, mano, o canal do Reds é fechadão com a Barato Suplementos e com a Team Venom, mano Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, com o melhor preço, é na Barato Suplementos, o link tá na descrição Team Venom, mano, é credibilidade e transparência, não tem outro Agora é o seguinte, mano, quer treinar com estilo, velho? É Metamorfose Brasil, mano, os cara tem qualidade ali de regata de 200 reais, mano, só que você paga só 19,90 Tá duvidando? O link deles tá na descrição, clica lá e dá uma olhadinha sem compromisso, tamo junto Bom, galera, ele se apresentou, né, falou um pouco sobre a vida dele, mano O menino do Imbu tirou onda com ele, porque ele falou que só pegava no empurrão O menino do Imbu falou assim, ah, só pega no empurrão, vou te levar no quarto ali, vou te dar um tranco Se liga na cara do velho, mano Pessoal, vocês sabem que eu não gosto de ficar pedindo muito, mas, mano, eu descobri que o like ajuda Muito do engajamento do vídeo, muito, muito Então, mano, dá uma moralzinha pra gente, você vai perder meio segundo, vai lá, dá um cliquezinho no like, tá? Não vai custar nada e vai ajudar muito a gente Dá essa moralzinha, vai, por favor, tamo junto Vamos lá, dá um tranco? Não, deixa quieto, deixa quieto Só conhecer a menina Mais tarde, mais tarde a gente faz isso Mas eu tenho a missão pra tu, pai Diga aí, pai, qual foi a última vez na sua vida que você acordou duas mulheres de 20 anos, pai? Cara, na realidade tem bastante tempo isso, viu, bicho? Na minha vida deve ter mais ou menos uns 15 a 20 anos Galera, eu fiquei muito feliz na semana passada em saber que eu consegui ajudar tanta gente assim Baixando o aplicativo do TikTok E essa semana não vai ser diferente, mano Eu vou ajudar vocês agora com o aplicativo do Kawai, mano Isso mesmo, mano Pra cada pessoa que você convida pelo Kawai, você vai ganhar 60 reais com o cupom do canal do Regis, demorou? Vou deixar o link aqui abaixo Faz o download do aplicativo, coloca o código e convida pessoas Convidou duas pessoas, você já pode ganhar até 120 reais É 100% garantido Da mesma forma que eu garantir pra você que o TikTok você ganhou Você vai ganhar com o Kawai também, demorou? Bom, pessoal, o Toguro e o menino do Imbu estão sendo bem bonzinhos com o velho, hein, mano Colocaram ele pra acordar lá, a Japa e a Polonesa, mano Despegaram elas praticamente nuas no quarto, se liga Bom dia, meus amores Vocês também dormindo bem? Bom dia Que horas são? Ah, não é sério Opa, peraí, peraí Vocês dormiram junto? É só meio dia, hein, menino E vocês dormiam nesse agarradinho todinho aí A gente dormiu, você viu? Não acredito não, meu amor Oi, claro, como é que não dorme? É que eu, peraí, só deixa eu... Tô, 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 tô sentindo Não, a gente não tá, baby O quê? Vocês estão peladas? O que que aconteceu aqui? Pô, que coisa linda, ô Meu Deus, você vai matar os velhos, vocês botaram o peito pra ele, menino Bom dia Eu falei que ela ia dar trabalho Tô vendo, meu Deus Eu quero tirar uma dúvida aqui, é uma dúvida séria Vem cá, pai Se o cumpadro morreu, não tem culpa não É isso? Meu Deus, você vai matar esse velho Eita, meu Deus, que maravilha, né? Vai, vai, vai Você viu? Pera, peraí Você tá bem? Tá bem? Qual foi a última vez que você fez um peito de manito? Porra, bicho, faz um bocado de tempo Lindo, lindo desse jeito aí, meu amigo Amigo, faz um bocado de tempo Mas vamos botar uns cinco aninhos, né? Aqui, eu tô aqui na lagoa Eu vou realizar vários sonhos seus, pai Com certeza Eu vou realizar vários sonhos Eu vou te apelidar ainda Tá certo E o vovô do Nordeste, o vovô do Nordeste É, o vovô do Nordeste Tá gostando? Você tá vermelho Você tá vermelho, de certeza Essas meninas vão matar o cara Bom, galera, vocês sabem que em canal do Regis o bombardeio é insano Mano, mano, é uma bomba atrás da outra A gente posta a todo momento Então, mano, ativa as notificações Pra você não perder nenhuma bomba que é postada aqui no canal Você vai tá sempre bem informado Corre lá que esse vídeo tá quente, beleza? É esse último vídeo que nós tínhamos postado aí no canal, mano Então terminou esse vídeo aqui Corre lá e assiste esse outro que tá muito bom, demorou? É, pessoal, estão provocando bastante o velhinho, viu, mano? Olha o que a Japa fez com ele, mano, se liga Esse cara tá desenrolado, velho Mas eu posso O que ele falou pra tu, Japa? Que era pra fazer o bronze natural E ele tá dando dica de moto, cara Lindo Como que é? Atrás, tá lindo também Atrás? Tá, tá marcado Pai, vamos fazer um antes e depois Chega aqui, Japa Pai, vamos ali no cantinho Esse sorriso, hein, pai? Meu Deus, você vai matar esse velho, Japa Vai, né? Vira pra cá, pai Pra cá Senhorita pra cá Pra lá Como? Pro Japa, velho Sim Não, 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 gata Pra cá Pra assim, isso Mostra como tá agora Ó, tá assim Olha, tá lindo demais Que maravilha Você ia acabar com esse velhinho Mas ele resiste, viu? É, e olha como embaixo ainda tá marcadinho ainda Ai, mãezinha Eu não faço Você viu agora, ó Sem bronze Agora ela vai tomar um bronze de sol Um zinho natural Nessa nossa praia maravilhosa Chamada Lagoinha Pessoal Pegaram pra trolar, hein, mano Fizeram um risquinho na sobrancelha do velho E ainda pintaram o cabelo dele de rosa, mano Se liga O que a gente vai fazer agora com o vovô? A gente vai pintar o cabelo dele, gente Hoje ele vai pintar o cabelo dele de rosa Ele tá desesperado A gente vai meter um risquinho dele Deixa só em cima É isso, não Pai, eu não vou colocar o velhado Nunca cortou assim, ele? Vai cortar hoje Ó, tá ficando estilo, hein Como é que ficou? Caralho, você tá lindo Cadê o risquinho? Foi até um risquinho na sobrancelha, não foi? Foi Há dez vezes mais jovem Eu gostei Você gostou? Gostei Gostou? Bom, galera Vou deixar minha opinião sobre o vídeo É um personagem diferente Para a mansão E a diversificação é tudo Esse é um dos grandes diferenciais Da mansão maromba O Toguro diversificou os perfis Você vê outras casas Por exemplo Vamos pegar uns exemplos A VL House Por exemplo Tinha um perfil de personagens Era um pouquinho diferente A mansão do bonito também Tem um perfil de personagens Agora o Toguro não Toguro coloca ali Público LGBT Ele coloca ali os anões Tem o Bruno diferente ali Que é muito engraçado Ele coloca os humoristas do Nordeste Tem o pessoal do Sul Então tem uma diversificação ali Que só faltava um senhorzinho aí de idade E agora encontraram o velho aí Ele vai hypar Eu tenho certeza Vamos aguardar Vamos ver os próximos vídeos dele aí na mansão Bom, galera Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Comenta muito aí abaixo O que vocês acham desse novo personagem Quero ouvir a opinião de vocês Demorou? Tamo junto Gostou? Compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe